No centro do debate, o impacto da nova geração de internet móvel na educação e na indústria. Amanhã de discussões no seminário internacional 5G.br, do Ministério das Comunicações, no Vasco Vasques, em Manaus, reúne especialistas e autoridades que falam dos desafios e avanços da ativação da tecnologia 5G, 20 vezes mais rápida, do sul ao norte do país. O sistema do 5G, o modelo do leilão do 5G, que vai eliminar o deserto digital na vasta Amazônia. Manaus é a terceira capital a sediar evento. O ministro anfitrião, Fábio Lira, que passa amanhã fora em visita técnica em escola no Carreiro da Várzea, afirma em coletiva que a tecnologia chega na capital ainda este ano. Manaus será uma das últimas cidades a receber o 5G. Até novembro a gente já vai ter a internet funcionando 5G em Manaus, e até novembro, e as escolas que têm energia elétrica, que todas irão receber internet até dezembro, 100% do Brasil inteiro. Evento encerra com pronunciamentos da comitiva de ministros e presidente Jair Bolsonaro no palco, que desembarca em Manaus para cumprir a agenda de campanha.